Olá pessoal, eu sou Janena Marticelli e vocês estão no canal Forra de Cultura e Pastagens. Eu posso ter um vídeo aqui falando de um experimento que a gente estava trabalhando com asas pedido brasileiras e houve muita dúvida, vocês perguntaram muita coisa. Então vamos falar mais um pouquinho de bactéria? Segura a vinheta que seu vídeo já vai começar. E aí pessoal, no nosso último vídeo a gente falou um pouquinho de um experimento que a gente estava fazendo aqui com a Mavuno utilizando asasperilo brasileiras. E aí o pessoal fez muita pergunta se pode misturar asasperilo com bacilos areabatai, o que é um, o que é outro. Então eu resolvi fazer esse vídeo para dar mais ou menos uma clareada para vocês, aquela história que eu sempre digo, uma pitadinha de ciência. Então eu vou tentar contextualizar para vocês essa questão relacionada às bactérias. Então o que tem acontecido? A gente tem utilizado muito na agricultura bactérias promotoras de crescimento, ou seja, são aquelas bactérias que trazem algum benefício para a planta. De forma geral elas vão funcionar como se fosse uma cereja do bolo, ou seja, tudo está certinho, o solo está corrigido, o pessoal fez a gessagem, faz a fosfatagem, faz a adubação corretamente e utiliza essas bactérias como promotoras de crescimento. Mas a gente tem ainda poucos estudos para uso dessas bactérias em pastagens. Então não temos muita coisa publicada para eu chegar para vocês e falar assim, gente, funciona mesmo, o negócio é muito bom, porque teve um aumento de produtividade de tantos por cento no Mombasa, no Tanzânia, mas tem muita gente boa pesquisando isso. Então a gente tem sim alguns resultados de pesquisa. Então a gente tem duas bactérias que tem predominado, que tem aparecido muito nas mídias, principalmente aqui na internet. Então a gente tem duas bactérias que tem aparecido muito, Bacillus areabatai, que foi uma bactéria isolada pela Embrapa, e nós já vamos falar disso aqui para vocês um pouquinho, e a Suspirilho brasiliense, que é uma bactéria muito antiga. Então não é uma coisa nova, então ela já foi descoberta lá pela doutora Joana do Benhain, que foi inclusive cotada para receber o prêmio Nobel, por causa dessa descoberta. Então a gente tem duas bactérias aqui que vão funcionar de formas diferentes. Talvez esse seja o maior objetivo desse vídeo, esclarecer a vocês as funções de cada uma delas, porque não é a mesma coisa. Vocês perguntam se pode misturar, se não pode, então vamos falar um pouquinho disso aqui. Então a Bacillus areabatai foi uma bactéria que foi isolada em Mandacaru, que é uma planta extremamente resistente à seca. Então ela formava, tipo um biofilme ali na risosfera do Mandacaru, ficava ali no sistema radicular. Então o pessoal da Embrapa fez o quê? Isolou e foi estudar essa bactéria, e de fato descobriu que essa bactéria acaba oferecendo uma maior resistência à seca. Então para a gente que trabalha com pastagem, qual seria esse objetivo? Por que eu vou usar ela? Então a gente usa para que as nossas plantas forrageiras sofram menos o efeito da seca. Mas existem algumas coisas que são importantes de serem faladas para vocês aqui. Então o que faz também uma planta forrageira resistir mais ao perito seco? É quando você aprofunda o sistema radicular dela. E como você a faz para aprofundar o sistema radicular? Oferece a ela todos os nutrientes. Então não adianta eu usar somente a bactéria achando que ela vai resolver o meu problema. Eu preciso associar a outras coisas, como por exemplo uma boa calagem, fazer às vezes uma gessagem, dependendo de quanto está os níveis de cálcio, está nas camadas mais profundas do solo e também porque vai trazer o enxofre, fazer uma boa adubação fosfatada no plantio junto com a semente. Porque tudo isso vai ajudar ainda mais a bactéria a fazer o trabalho dela, que é formar essa película, esse biofilme aí, que vai fazer com que essa planta tenha melhor resistência à seca. E aí o que acontece também? Bacillus areabatai funciona melhor quando a gente tem um solo com maior teor de matéria orgânica, porque a gente faz com que ele permaneça no sistema. Porque uma coisa é eu colocar essa bactéria no momento que eu faço a semeadura, outra coisa é o tempo que ela vai permanecer no meu solo. Então quando eu favorei essas condições de desenvolvimento dessa bactéria, eu vou ter resultados mais interessantes. Então o recado que eu dou para vocês, você tem uma pastagem que está degradada, iniciando o processo de degradação, ou você quer implementar, recuperar, renovar um pasto e inocular, colocar o Auras, colocar o Bacillus areabatai junto com essa semente, mas não preparou o solo adequadamente, você não vai ter os resultados que a bactéria pode te oferecer. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Todos os estudos, em milho também tem mostrado para a gente que quando a gente utiliza essa bactéria de forma correta, com todos os tratos culturais, os resultados são muito melhores. Então é isso que a gente precisa entender, a bactéria sozinha não faz milagre. Então tendo compreendido o que é Bacillus areabatai, vamos agora para a Azospirilo brasiliense. A Azospirilo brasiliense é uma bactéria que faz a fixação biológica do nitrogênio em gramíneas. Então a doutora Joana Dobbenhai, lá na Embrapa, em Seropédica, se não me engano, ela acabou descobrindo, registrando a bactéria ou algo do tipo, e ela então descobriu que ela fazia essa fixação biológica do nitrogênio em gramíneas. É claro que a fixação biológica do nitrogênio em leguminosas, ela é muito maior. Então esse processo de simbiose que tem da leguminosa com essas bactérias, cada uma com a sua bactéria própria, uma são mais promíscuas, mas a maioria acaba nodulando, a fixação vai ser muito maior. Em gramíneas essa fixação é menor, mas ela acontece. Mais uma vez eu digo para vocês, nós precisamos favorecer o serviço dessa bactéria, porque o que essa bactéria faz é quebrar a tripla ligação do nitrogênio, que é o que a indústria faz quando produz os nossos fertilizantes, tá? É muito difícil a gente fazer essa quebra. Então essas bactérias conseguem quebrar essa tripla ligação, né? Porque a gente tem dois nitrogênios ligados com três ligações, que é muito difícil de ser quebrado, e essa bactéria faz isso muito bem. Mas mais uma vez eu volto a dizer para vocês que a gente precisa dar a essa bactéria as condições dela nodular, né? Então a planta tem que estar bem nutrida, então a gente tem que ter feito calagem, a gente tem que ter feito uma boa adubação fosfatária, para que a gente consiga então facilitar esse processo. Avaliar e pesquisar essas bactérias é extremamente interessante para a gente, porque nós vamos conseguir diminuir muito os custos de utilização com adubação nitrogenada. Então a gente consegue fazer com que essas bactérias façam um serviço que a gente evita aumentar as doses de nitrogênio que chega endógeno, nesse caso que vem de fora. Então é importante que a gente realmente estude os efeitos dessa bactéria. Então a gente está fazendo esses estudos aqui na universidade, e já existem produtos no mercado que estão tentando combinar as duas bactérias. Ou seja, vamos ver se a gente consegue fazer uma fixação biológica do nitrogênio e também esticar um pouco a permanência dessa planta forrageira no pasto durante o período seco. Mas a gente ainda não tem resultados em relação ao uso das duas bactérias ao mesmo tempo. Ou pelo menos eu não tenho conhecimento. Se alguém aqui já tem conhecimento, se alguém já testou, deixa aqui nos comentários para a gente, porque a gente vai trocando experiências. É isso que faz o canal acontecer. Essa troca de experiências é muito importante, tá pessoal? Então o que eu quero dizer para vocês? Nós vamos ter bactérias com propósitos diferentes. Elas são diferentes. Eu sei que agora elas estão muito na mídia, estão aí muito em voga, mas eu digo para vocês, a bactéria sozinha, tanto Azospirilo quanto o Bacillus arebatai não vai fazer milagre. Além disso, você vai fazer um investimento desse e você tem que saber manejar seu pasto. Não adianta você querer que haja muita produção de forragem se você não sabe colher essa forragem. Então antes de você querer aumentar muito a sua produção de pasto, é importante que você saiba colher esse seu pasto para que você tenha resultados mais satisfatórios. Porque senão você vai fazer o pasto crescer, ninguém vai comer, não vai ser convertido em arroba, não vai ser convertido em leite e consequentemente você não vai pagar o investimento que você fez nas bactérias ou na adubação. Então é muito importante que o primeiro passo antes de você tomar essas decisões seja eu sei manejar meu passo, se faça essa pergunta. E aí depois você começa a colocar essas cerejas do bolo, tá bom pessoal? Eu queria pedir para vocês curtirem, compartilharem, comentarem, porque quanto mais ações vocês fazem nesse vídeo, mais o YouTube vai entregar ele para as pessoas e mais produtores vão chegar ao nosso canal, tá bom? Então eu conto com vocês para me ajudarem aí e quem quiser comprar, quem quiser adquirir o livro Seu Dinheiro é Capim, o link está aqui na descrição, eu acho muito interessante, é um livro que foi feito com muito carinho para produtores, numa linguagem simples e acessível. Então eu acho que quem ainda não adquiriu, seria interessante vocês adquirirem. Então é isso pessoal, lembre-se sempre, seu pasta é lavoura, seu dinheiro é capim, no pasta é mais barato. Fiquem com Deus e até a próxima!